Homem-Aranha, trailer da Spider, Spider-Man 2, trailer da PS. Esse aqui, 3 horas? Como é que tá a qualidade? Tá boa? Vamos lá, hein, galera. Novo trailer do Spider-Man 2 do sonismo pra dar aquela surra no X, né? Pô, o Xbox tá uma pica, cara. Não tem nem Spider-1 no X, não? O de baixo tá em 4K. Esse aqui... 4K. Poderoso estúdios. Fazer a introdução de novo? Agora já me perdi. Fala, galera. Vamos ver aqui o trailer do Marvel Spider-Man 2. Game que vai surrar mais uma vez aí o Xbox. Vai ser a última surra que o X vai tomar no ano, eu acho. Vamos torcer pra que essa porra seja um bom jogo, hein, galera. Vamos lá. Na 4K Fake Netty. Vamos lá, hein? Caralho, Insomaníac. É dessa empresa, Insomaníac? A Sony comprou? A Sony comprou esse estúdio? Pô, Sony tá foda, hein? A gente pode... A gente pode... A gente podemos curar o mundo, Pio. Pio não, Pio. Cara, esse boneco aí é uma foda, caralho, vou te falar. E esse boneco existe mesmo, né? O inimigo do Spider-Man mesmo, né? Atamaia velho. Mistura de Atamaia com o O'Hara, né? Caralho, é mulher gata. Be greater together. Ó, galera. 20 de outubro. Ó, já tem disponível aí na Amazon, hein, promoção. Acho que tá uns 200 reais, hein? A gente vai deixar o link aí embaixo. E quem for comprar, que puder ajudar o canal aí. Podem... Pô, o maluco usou o trailer todo. Depois pede pros caras compram no canal, os caras ficam putos. Mas, cara... Olha, eu achei... Pô, eu só queria que a jogabilidade mudasse um pouco, ficasse melhor, cara. Porque a jogabilidade era uma das coisas que eu mais reclamava naquele jogo. A jogabilidade e o combate. É, a história eu acredito que vai ser boa. A história eu acredito que vai ser boa. Mas, pô, aquele combate era... Não era bom. O combate do jogo não era bom. A pior coisa que tinha no jogo era o combate. Não tinha impacto nas porradas. É uma porra, uma foda. E também aqueles NPC merda, os teus inimigozinhos, entendeu? Eu acho que só isso, assim, que era ruim no jogo. O resto era tudo muito bom. E, pô, espero que o jogo venha zero bala, né? Com certeza vai vir zero bala. Da Sony vai vir zero bala. Pô, tomara que seja, né, cara? Não, o combate não. O combate eu achei... O combate eu achei zoado. Eu acho o combate do Batman melhor. Esse aqui a gente vai jogar também no canal na... Na abertura. Mas vai ser uma foda isso aqui. Antes de eu receber o jogo que eu vou comprar, A branquitude já vai ter zerado dois meses antes. O BR já tá com essa porra, já. O BR já tá com essa merda. O Cross vai soltar o grande final no dia do lançamento. Quando tu pegar o jogo, o Cross solta o grande final. Alan Wake lança três dias antes? Então fudeu. Não vou conseguir zerar o Alan Wake em três dias. Talvez a gente aborte o Alan Wake Pra jogar o... A Spider. Spider-Man vai dar mais vil. Vai dar mais vil pro Alanzoca, né? Porque aqui vocês não querem ver. Né? Aqui eu tenho certeza que eu vou ficar aí com 30 pessoas, 40. É foda. Se não fosse o Elon Musk aí salvando a porra da live, eu tava fudido. Veremos sim. Vai sair o PS1 com o bando do Homem-Aranha. Pô, mas isso daqui teve menos gameplay do que o outro. O outro teve mais gameplay. Esse aqui é de 12 minutos. Esse aqui contou o jogo inteiro. Esse... É história e trailer. Serão 30 assistindo. Pô, vocês são foda, cara. Não sei quem ainda faz essa porra. Chega lá, galera. Grande abraço. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho